Olá amigos, eu sou J. Carlos e eu sou eleitor de Eunápolis, resido nesse município há muito tempo e eu estou vindo aqui por um simples motivo, a falta de transporte público na cidade de Eunápolis. Fazem cinco dias que a população napolitana tem sofrido, eu digo a população, a mãe de família, o pai de família que não tem condições de ter um carro, de ter uma moto, os nossos idosos que tem um transporte gratuito, todas essas pessoas estão impossibilitadas de transitar. Aí entra o primeiro crime, está sendo cerceado ao povo eunapolitano o direito de ir e vir. Porque ou você vai a pé, ou você tem dinheiro para pagar a lotação, ou você fica em casa, amecer, precisando ir no comércio, fazer compras, para gerar impostos, riquezas para o município, para movimentar a economia do município. Infelizmente, as pessoas estão impossibilitadas. E essas mesmas pessoas não têm o conhecimento de ir até o Ministério Público juntar a população prejudicada. 3 mil, 4 mil, 5 mil, sei lá quantas mil pessoas estão sendo prejudicadas. E o Ministério Público exigir a volta imediatamente, a prestação de serviço do transporte público coletivo. Ganharam a licitação para isso. E cadê o prefeito? Cadê os cabos eleitorais do prefeito? Cadê a oposição? A hora é agora. Vamos lá. Eu aguardo uma resposta.